Vocês estão vendo aí, acredito que sim. Então, eu falei um pouquinho sobre a Klabin. Eu tenho que confirmar para vocês, tenho que reafirmar isso aqui. Eu sou sócio de Klabin. Então, toda vez que o analista vai fazer alguma análise de empresas, é sempre legal a gente deixar isso bem claro, mas eu separo o joio do trigo. A minha percepção enquanto o investidor, ela está ali reservada, está resguardada, mas aqui eu estou falando com vocês como analista. Sempre quando eu for falar alguma coisa, a minha opinião pessoal, como pequeno investidor pessoa física, eu vou fazer sempre esse adentro para vocês. Então, não fiquem preocupados, porque eu estou tomando cuidado sempre com essa questão de viés. A gente tem que ser muito responsável com o que a gente fala. Não é isso? Então, vamos lá. Klabin, vocês sabem, Klabin 3, Klabin 4, Klabin 11. Tem ali a Unity, é só um grande pacotão, todo mundo aqui já conhece, já sabe sobre isso. Vamos olhar aqui. Primeiro a data, eu fiz esse relatório, já tenho um tempinho no dia 28 do 4. Os valores que eu peguei aqui, aparentemente, na hora que você já olha esse quadro tudo vermelho, parece um sinal vermelho do trânsito, você fala, putz, atenção, está complicado aqui. Mas não, calma lá. Tem muita coisa além do preço, ele é importante, sempre em todas as decisões de investimento, mas a gente tem que entender o porquê que esses valores estão assim. Às vezes, o mercado está pagando muito mais caro, e aí a gente não está conseguindo a rentabilidade de 6%. Ou, às vezes, a gente está olhando só com a lupa, e talvez seja interessante olhar com o binóculo. Vocês vão entender. Eu tomo cuidado aqui de colocar para vocês, sublinhado, o ativo, que ele é mais líquido. Para quem tem interesse em fazer aluguel de ações, ou para quem tem interesse em mexer com opções, aí você pode buscar sempre a mais líquida, que você vai ter mais tranquilidade, vai ser mais fácil você fazer essas negociações. Ok? Vou fazer só a leitura aqui, dessa coluna, que aí vocês refletem o mesmo racional para as outras. Quando eu fiz o vídeo, foi antes da bonificação, sabemos disso, de 10%, muita gente ficou feliz. E aí, qual que é o grande ponto? O preço teto do objetivo estava em 19,33. Isso trazia, pelo preço de 23,09, quando eu fiz o relatório, um dividend yield de 5%, já que nós estávamos falando de um, dependendo do objetivo, um dividendo por ação de 1,16. É por isso que ele está vermelho, porque ele está entregando, nesses preços antigos, menos de 6% no presente, ou pelo menos a perspectiva para o ano de 2024. E quando você faz essa leitura em relação aos últimos 6 anos, então, estou considerando de 2023 para trás, são anos fechados, a nossa rentabilidade, o nosso dividend yield médio nesse preço atual estava ali em torno de 3,7. Então, realmente estava bem fora daquilo que a gente estava desejando enquanto barciano. Não tem problema nenhum. Vamos olhar aqui um pouquinho aquele fluxo, de novo com vocês, entenderem de vez como é que a Clabin faz dinheiro. É muito interessante isso. Celulose é uma linha muito importante, tivemos uma queda de 22%. Papéis ficam praticamente em linha, um crescimento de 3%, tudo bem. E as embalagens ali, com pequena queda de 3%, mas também é uma receita muito importante. Temos outras? Temos madeira e outras. Opanhão, a imagem está turva, ou é meu celular? Cara, se tiver com pouca qualidade, vocês me avisam. Eu não sei se é a qualidade da transmissão, mas na hora que a gente subir isso aqui para vocês, aí a gente consegue deixar uma qualidade melhor, porque vai ficar tudo gravado. Tudo bem? Mas só para recapitular aqui. Então, de receita, o que a gente tem? Celulose, sim, é importante, papéis, embalagens, e aqui menos representativo, madeira e outros. Só que existe uma variação dos seus ativos biológicos, e isso tende ali a ser enxergado como uma forma de entrada de dinheiro. Tem períodos que vai ser maior, tem períodos que vai ser menor. Mas vamos dar o devido valor para isso? É pequeno. 200 milhões. É algo relativamente pequeno quando você pensa em bilhões nas outras linhas aqui que eu acabei de falar. Então, a gente vai olhar nesses mais importantes. De maneira geral, a receita líquida acabou tendo 4,4 bilhões, uma queda ali de 8%. Ficar atento, né? Ficar atento, mas talvez tenhamos algumas explicações plausíveis para isso. Custos dos produtos vendidos e outras despesas, isso aqui é uma grande saída de dinheiro. Olha como está aqui a receita líquida, o tamanho, e olha o tamanho também dos custos dos produtos vendidos e essas despesas adicionais. Quase 3 bilhões. Então, muita coisa que entra no dinheiro acaba sendo pago, sendo gasto com os seus custos. E aí, quando você subtrai a receita líquida dessa linha aqui em vermelho, você acaba tendo ali o lucro bruto. Lucro bruto caiu 31%. Opa! Puts! Não gostaria de ver isso acontecendo, mas aconteceu. Ok. Vida que segue. Talvez nós tenhamos ali alguma explanação importante. Despesas operacionais. Viu? Aqui como está, é uma saída de dinheiro e teve uma queda. Então, se teve uma queda, ponto para clarinho. Então, em termos de despesas operacionais, por mais que nós tivéssemos uma queda na sua receita líquida, a despesa operacional também teve uma queda até saudável ali de 14%. Perfeito. Fez uma subtração. Lucro bruto menos despesa operacional, você chega no EBIT. Ótimo. Ora, o que está faltando aqui? Do EBIT até o lucro líquido, mas a gente gosta de trabalhar aqui com EBITDA, a gente precisa descontar resultado financeiro, a nossa participação do nosso eterno sócio, que é o governo, independentemente de quem esteja lá assumindo, não tem jeito. E aí você vai chegar no nosso lucro líquido. Olha aqui, o EBIT, subtaído pelo resultado financeiro de 300 milhões, ou 0,3 bi. Os impostos. Quase um bilhão em impostos. É isso mesmo? É isso mesmo. E o lucro líquido ali vai ficar em 0,4. Bem pouquinho mesmo. Muito pouco. Então, isso aqui vai fazer com que você tenha ali um lucro líquido da empresa, que talvez incomode o acionista. Só que o lucro líquido, ele não reflete muito bem o resultado da empresa Klabin. Ela gosta mais de utilizar o EBITDA. E por isso, nessa última linha aqui, a gente faz uma recomposição. A gente vai colocar a depreciação e amortização, e alguns pequenos ajustes, chegando ali a 1,65 bilhões de reais. E aí, para quem já conhece a Klabin, ela tem uma política ali de pagar em função do seu EBITDA. E aí você fala, ufa, então tá, esse é o valor que eu tenho que olhar, porque da onde vai vir meu faz-me rir. Não é isso? Então, está tudo certo. Teve também uma queda importante. Mas vamos lá. A empresa perdeu o fundamento? Não sei. A gente vai descobrir. Porque tem o projeto Figueira, tem o projeto KET, o crescimento do projeto Puma, o Puma 2, com a MP28, a máquina de papel 28, e por aí vai. Então, a gente tem que olhar que muitas coisas boas estão acontecendo, mas efetivamente o resultado não foi tão bom. Por isso que eu coloquei aqui a conclusão como um resultado neutro. Ok? Então, pontos positivos e pontos negativos. Cada um vai definir ali o que é realmente relevante. E de novo, a gente não faz nenhum tipo de recomendação aqui. Neutro é só para você ficar de olho no que está acontecendo e buscar ali mais explicações. O Marcos perguntou aqui, pagaram menos impostos porque venderam menos. Creio que seja por isso, certo? Totalmente correto. Então, isso tem uma forte relação. Se lá a receita está sendo já prejudicada, ainda bem que nós pagaremos menos imposto. Não existe, teoricamente, imposto em cima do prejuízo. Então, não chegou nesse ponto. Mas, sim, a sua linha de racional está corretíssima, Marcos. O primeiro trimestre foi marcada por uma considerável redução de EBITDA. E aí, tem aqui algumas explicações. Valorização do real em relação ao dólar, palavras da empresa. Ok, gente? E redução do preço tanto da celulose quanto do Kraft Liner. Apesar do maior volume de vendas. Então, perceba, o preço daquele produto que eles estão exportando, eles estão fazendo as trocas com os seus clientes, em termos de volume, acabou sendo maior, mas o preço unitário acabou sendo menor. A receita, lembre-se disso, a receita é o volume vendido vezes o preço unitário vendido. Aí você chega na receita. Um tentou mais ou menos compensar o outro. O que é bom, mostrando que a Klabin ela tem essa maleabilidade, essa flexibilidade, essa resiliência em relação às demandas do mercado. Um dado interessante que tem sido apresentado é a proporção do EBITDA em relação aos seus negócios. E aqui, muita gente fala, né, Klabin é celulose. Cara, eu não vou negar que Klabin tem um peso muito forte em relação à celulose, comoge e, portanto, oscila muito, mas já foi bem mais dependente no passado. Quem estuda a empresa com as últimas décadas vai ver que ela tinha uma grandíssima dependência em relação à celulose. Mas agora, quando a gente olha em relação a papéis e embalagens, perdão, já representa 60%. Que é algo muito mais previsível, algo muito mais resiliente, algo muito mais relacionado com o próprio PIB do país. E por que não do mundo, né? Em relação à alavancagem, a gente teve um leve aumento de 3,5 vezes. Aí isso também está super controlado, está dentro daquilo que eles projetaram. E também para a gente tirar aqui, gente, cada vez mais alguns preconceitos ou aprendizados que eu diria incompletos. Parem com essa história de ficar tentando falar assim, olha, eu só vou olhar para uma empresa que tem alavancagem abaixo de 3 vezes. Não faça isso. Ah, não, porque se o, vai lá, o pessoal gosta de falar PL acima de 15, eu não olho. Calma. Indicadores indicam, não concluem. Então, se a alavancagem aqui de Klabin está em 3,5 vezes, para e pergunta, existe alguma política de alavancagem dessa empresa? Eu vou te responder. Existe. Eles estão dentro dessa política? Estão. Então, perfeito. Ufa. Então, está tudo certo para Klabin. O grande problema é você achar que 3,5 vezes tem que ser interpretado da mesma maneira para todas as empresas que existem na Bolsa. De jeito nenhum, não faça isso. E, por fim, o projeto Figueira, papelão ondulado, foi iniciado com boas perspectivas. Maravilha. Quem também já acompanhou há tempinho sabe que foi um projeto meio polêmico, alguns conselheiros não gostaram muito da ideia, lá atrás, as votações e tudo mais, mas está aí entregando com boas perspectivas, é isso que a gente quer. Foi anunciado o dívida no trimestral, respeitando a política de proventos, que paga ali de 15% a 25% do EBITDA ajustado. Opa, peraí. Então, vamos lá, vamos fazer na prática aqui. Olha só, 1,65 bilhão de reais. Você quer saber quanto é que a Klabin vai pagar de dividendos em relação a esse trimestre? Bom, é de 15% a 25%, não é? Vamos pegar a média? Vamos pegar ali 20%? Nem o mínimo, nem o máximo. 20% de 1,65 vai dar em torno ali de uns 330 milhões. Vou fazer aqui de cabeça, mais ou menos. Você tem que buscar agora o quê? A base acionária. E onde você vai ter essa informação? Agora nós temos aqui essa informação. A base acionária está aqui. Portanto, você já sabe já tudo o que você precisa para definir o quanto que você vai receber de dividendos olhando só o nosso relatório. EBITDA ajustado vezes a política de 20% ali, mais ou menos. Então, vezes 0,2 dividido pela base acionária. Pronto. Perfeito. Então, cada vez mais vocês tendo autonomia em relação às suas empresas. Com isso, cada KNBN11 vai receber 29 centavos, já foi anunciado, já foi, quando atacou até dia 3, alguns dias atrás, e o recebimento vai ser dia 15 de maio. Olha que maravilhoso. Eles avisam no finalzinho de abril, início de maio, e já pagam no início da segunda quinzena de maio. Isso é muito bom. Anunciou, já pagou. Gosto bastante disso. Que bom. Ponto positivo para a Klabin. Então, perfeito. Vamos avançar aqui. Números importantes e UFC. É o payout. Olha, você não está errado, tá? É porque o payout, se eu não estiver enganado, tá, pessoal, é sempre em função do lucro líquido. Mas como aqui a gente está falando de EBITDA ajustado, a ideia é exatamente a mesma que você está falando do payout, tá? Mas como eu estou falando em cima do EBITDA ajustado, eu prefiro que vocês falem assim, não, peraí, é uma porcentagem do EBITDA ajustado. Porque se você falar com uma pessoa um pouco mais leiga, ela vai confundir, ela vai virar uma sopa de conceitos. Então, payout é para lucro líquido. Combinado? Mas você está certíssimo na ideia, tá? Vamos continuar aqui. Números importantes. Primeiro T de 24 com o primeiro T de 23. Receita líquida caiu um pouquinho, o EBITDA caiu um pouquinho mais. Naturalmente, a gente sabe que margem EBITDA ajustado é o quê? É o nosso EBITDA ajustado dividido pela nossa receita líquida. Obviamente, se os dois caíram, ela também vai cair aqui. Não tem jeito, tá? Mas caiu um pouquinho. Lembra que a gente estava falando de uma margem EBITDA lá de 80% da TRPL, que era, assim, ultrajante, de tão alto? Olha aqui, uma empresa puramente industrial, como é que ela tem uma margem bem menor. E significa que ela é ruim? Não. Esse modelo de negócios que a Klabin faz, essa margem está muito interessante, está muito saudável. Então, para de ficar usando indicadores como filtros iniciais. Nos finais. Funções de caixa livre e o de ajustado. E aqui tem um outro vídeo que a gente falou sobre a Klabin, do outro balanço. Eu destrinchei bastante esse assunto para não ficar muito pesado, que eu sei que vocês já estão aqui há mais de uma hora. Eu vou só trazer aqui essas informações gerais. Isso aqui traz para a gente uma percepção de saúde da empresa em termos ali do que ela está conseguindo trazer de, talvez, de liquidez. Não, não é de liquidez, mas talvez se você tiver num momento de grande ciclo de investimento, você possivelmente vai ficar muito prejudicado com esse fluxo de caixa livre e o de ajustado. Ele tende a ficar realmente baixo. Que é o que aconteceu até com a Klabin. Caiu 10 pontos percentuais. Isso é muita coisa. Fechou em 10,3. Então, no outro trimestre, lá do primeiro tri de 23, estava na casa dos seus 20. Você fala, pronto. Então, se isso aqui é um indicador importante da empresa e caiu pela metade, acabou o negócio e etc. Então, assim, não se preocupe, porque isso aqui é justificado pelo grande volume que ela tem feito de investimentos. A gente sabe que KET está engatilhado e isso aqui tende a ser pontual. Quando é que, Bruno, tem que ficar preocupado com essa métrica em relação a Klabin? Quando isso se tornar uma constante. Está 10, 8, 11, 7, 6, muito baixo esse valor. Quando você pega o histórico de Klabin, 18, 20, 19, 17, 21, entendeu? Então, você olha para o histórico. Se tiver realmente uma redução constante, a gente fala, opa, está ruim. ROIC, a Lua, a Tatiana Lua, ela comentou sobre uma outra forma de a gente enxergar a rentabilidade quando você vai fazer análise de empresas. Então, está ali na casa de 9%, bem mais baixo do que geralmente a Klabin entrega, tanto que caiu 11 pontos percentuais. De novo, tem aquela questão sazonal pontual. Por que a gente está esperando daqui para frente? Que isso tenda a subir com o aumento da produção da MP28, se desenhando ali como é que vai ser a negociação, o desembolso da empresa em relação ao projeto KIT e tudo mais, é possível que essas métricas sejam prejudicadas no curto prazo, mas elas não podem continuar assim durante muitos trimestres. Combinado, basicamente é isso. E aqui, para também a gente desmistificar, a gente acabou de falar, dívida líquida e bígida. Poxa, tem 3,3 vezes. Aumentou em relação ao período do ano passado. Então, isso aí é grave? Não, não é grave, porque isso está dentro daquilo que eles entendem como normalidade. E aí, eu te pergunto, sem a menor prepotência, estou tentando ser o mais humilde aqui, que eu efetivamente sou, quem que vai saber mais sobre uma alavancagem de um negócio centenário? Alguns investidores, alguns grupos de analistas, alguns fundos, ou efetivamente aquela empresa que tem entregue, tem entregado, melhor dizendo, tudo aquilo que ele promete? Será que uma alavancagem de 3,3 vezes é realmente um ponto que você fala, putz, acabou o fundamento da empresa. Ela está se afundando em dívidas. Vou tirar o meu dinheiro. Não tem problema você pensar isso. Não tem. Mas me fala em algum outro momento na história da Clabin nos últimos, vamos chutar aqui, 15 anos? 20 anos? Não sei. Em que ela fez uma péssima alocação de capital. Eu fiz esse estudo e eu não encontrei, posso ter falhado no estudo? Posso. Mas eu não encontrei uma alocação de capital ineficiente, que foi até o ponto de atenção que a Luizy trouxe em relação ali a um ponto de atenção que você tem que ter em todas as empresas que você acompanha. Então, assim, vamos parar ou pelo menos ser um pouco mais cético quando já vier aquela informação já toda mastigada. Porque às vezes essa informação está sendo enviesada para aquilo que ele quer falar. Não tem problema nenhum. Vamos olhar o histórico da empresa? Vamos tirar um pouco a emoção de lado? Vamos olhar com os dados brutos? Eu quero ir lá na fonte. É isso. Então, tá bom. Como é que se comporta a dívida líquida evitida dessa empresa em dólares nos últimos anos? E aí, eu convido vocês a olharem a apresentação. Tem um histórico bonitinho e você vê que está dentro das faixas de normalidade. Eles, sabe, passam por momentos apertados, claro, mas é uma empresa de puro crescimento. Por mais que ela tenha mais de 100 anos, 125 anos, mas ela tem muito crescimento ainda. E ela entrega dividendos crescentes. Talvez não tanto quanto outras, mas ela entrega bastante. Estamos já fechando já, pessoal, tá? Vamos falar aqui da palavra dos executivos. A gente segue esses faróis. Quem falou isso aí foi o Cristiano Deixeira, o CEO da empresa. A gente segue com esses faróis que estamos trazendo para vocês, que é uma novidade para eles tentarem cada vez mais se comunicar mais facilmente com nós, os investidores, ou com o mercado como um todo. Enxergamos o segundo trimestre confirmando aquilo que já vinha acontecendo no primeiro trimestre. Isso aqui é muito legal, porque isso aqui não é um guidance, não é uma projeção ao que vai ser batido a ferro e fogo, mas isso traz para a gente uma percepção muito bacana de como é que esses caras estão enxergando para o curto prazo. Então, assim, eu peguei só um exemplo aqui para vocês. Tem ali a leitura dessa tendência, tendência negativa, vai reduzir, tendência de neutralidade, não vai mudar muita coisa. E positiva, tende a aumentar naturalmente. Mas olha só, a demanda, a visão sobre a fibra curta que eles estão tendo para a demanda. Essa é a leitura. A visão sobre a fibra curta para o próximo trimestre em relação à demanda. Praticamente uma tendência positiva. Opa, então você vai ter uma quantidade maior de pessoas querendo comprar os produtos, a celulose em si, toda essa receita. E o preço? Bom, o preço realmente tem tendência positiva. Então o que eu estou esperando em termos de receita que vem da fibra curta? Se tem uma maior quantidade e tem um maior preço associado, pelo menos à expectativa deles, eu quero que isso aí tenha um resultado crescente em relação ao primeiro trimestre de 23. É isso, sabe? É uma leitura simples. Fibra longa e fluff. Uma demanda elevada com um preço elevado ou maior, pelo menos, que o primeiro trimestre de 23. Então o que eu quero da celulose como um todo, eu, investidor, eu, Bruno, aqui, de novo, agora estou fazendo o meu adendo, eu não faço projeções como analista nem como investidor, mas eu espero que a linha de receita de celulose do segundo trimestre de 2024 seja maior do que o primeiro trimestre. Lá, na apresentação deles, eles destrincham em todas as outras linhas de receita. Convido vocês a fazerem essa leitura. É bem interessante. Tá bom? Última página, já o fechamento aqui e tem um ouro pra todo mundo que está acompanhando que eu acho que vai valer a pena. Base acionária, 5 bilhões de ações, principal acionista, Flabim, irmãos, né, que é da família, obviamente, tem ali 19%, quase 20% ali em relação às ações totais aqui que eu estou fazendo. Prefloat, 63%, então tem 3,5 bilhões em circulação. Tem um cardinho bom aqui que está com o Barce, né, então talvez não esteja em tanta circulação assim, mas tem um cardinho bom ali. E aí a gente também tem o DPA projetivo. De novo, a gente está fazendo aqui uma leitura pessimista, neutra ou otimista. Tudo bem? O AGF sempre vai tratar com aquele cenário base, a gente não quer ficar enviesando ninguém não. Se você se sentir confortável, sinta-se à vontade. Se você não quiser, também pode conseguir o que o AGF está pelo menos colocando como um dos vários argumentos que você usa na sua tomada de decisão. a gente entende que para esse ano de 24, tem ali um valor próximo a 1,16 para ser pago em dividendos. Vamos só fazer uma brincadeira aqui? São 4 pagamentos por ano, não são? Ótimo. Eles pagaram 30 centavos? Pagaram. Estou falando lá em relação à KLBN11. Então, 30 centavos vezes 4 trimestres vai me dar 1,20. Aproximadamente. E é por isso que a gente está com essa visão neutra de aproximadamente 1,16 1,20. Então, essa é a nossa ideia. Então, aparentemente, a gente está projetando para esse ano realmente está acontecendo. Pelo menos, o primeiro tri já foi. Faltam os outros três para a gente ver como vai ser o comportamento. E aqui, pessoal, já fechando, 1,20. 625 pessoas que vocês estão aqui acompanhando a gente. Eu acho que é muito legal. queria fazer um pequeno desabafo. Estou acompanhando com vocês. Estou crescendo com vocês também. Então, de novo, tudo que a gente faz é com muito carinho, com muita atenção. E isso, para mim, é um pequeno desabafo mesmo. Eu finalmente entendi qual é o impacto do Head Accounting. Já começa, o que é isso? Mas, conversei com o Lu, conversei com o Felipe, com o Jean, com o Fabião, conversei com outras pessoas também. Liguei para o RI, mandei e-mail e tal. Para a gente chegar e conseguir concatenar aqui um conteúdo bem interessante para vocês. Que é o seguinte, Head Accounting foi uma, é uma ferramenta, digamos assim, enfim, é um artifício contábil que se utiliza para justamente você diminuir a sua volatilidade dos seus resultados. Então, vamos olhar para o gráfico. Eu sei que muita gente tem uma certa dificuldade ali de ficar olhando, mas a gente vai fazer a leitura aqui. Eu também tinha demais, então, só estou falando como se estivesse falando para mim mesmo. Valores em bilhões de reais é aqui na linha vertical. A gente chama isso aqui de eixo Y. E aqui no eixo X, a gente está falando sobre o passar do tempo. O que eu estou colocando aqui? Sempre o lucro líquido e também o EBITDA ajustado. Lembrando, Clabin paga em função do EBITDA ajustado. EBITDA ajustado é uma visão, aqui que a gente está falando, de geração de caixa. Não é isso? E o lucro líquido é aquilo que efetivamente sobra na última linha da contabilidade, da demonstração de resultados do exercício, a DRE. Se você for olhar aqui nos primeiros anos, meio que estava parelho. Tinha o lucro, tinha o EBITDA, às vezes destoava muito, o EBITDA ficava muito forte, mas o lucro quase zero, às vezes ficava bem próximo. 2015 ficou invertido, você fala, caramba, poxa, teve um EBITDA positivo e aí de repente teve um lucro em 2015 negativo. Aí de repente, em 2016, teve mais lucro do que capacidade de geração de caixa. Aí 2017, de novo, ficou muito distante, assim como, percebeu? Não tinha um casamento. As duas métricas, elas não conversavam muito. E isso gerava, obviamente, para o investidor uma insegurança, que falou assim, pô, a difícil, não quer dizer que estava falso, que tinha alguma manipulação, de jeito nenhum, mas é que tornava a leitura do balanço muito mais difícil. Esse é um dos argumentos de eles utilizarem como artifício não, Everton, mecanismo contábil, perfeito, cara, brigadão mesmo, tá? E é complexo, eu concordo com você. Estou aqui aprendendo, não sou contador, então, sempre que vocês trouxerem ali algum adendo, eu vou corrigir, eu vou assumir a minha limitação aqui, porque eu estou para aprender com todo mundo. Então, é um mecanismo contábil, pessoal. Mas o grande ponto aqui é que a partir do momento em que eles conseguiram fazer esse hedge accounting, ficou muito mais próximo a conversa do lucro líquido, também do EBITDA. Isso trouxe também, obviamente, e naturalmente, uma menor volatilidade do lucro da empresa. Tá bom? Então, olhem aqui o que está aqui nesse quadro aqui, vermelho, percebam que eles estão conversando muito mais um em relação ao outro. e compara com o restante dos outros períodos. Era algo bem complexo. Às vezes, conversava muito bem, em 2016, 2012, mas às vezes, conversava bem dissonante. Bom, aí eu coloquei aqui dois parágrafos muito curtinhos para a gente poder explicar. Então, a política, ela tinha sido, a política de hedge accounting, ela foi implementada a partir de janeiro de 2021, por isso que eu sinalizei aqui para vocês, com o objetivo de reduzir a volatilidade dos resultados da empresa. E conseguiram. Conseguiram. Através desses mecanismos, e viu? Tinha escrito certinho, mas tudo bem. A empresa consegue compensar seus custos de financiamento atrelados ao dólar, ou seja, pega dinheiro emprestado lá em dólar, vai ter que pagar em dólar, naturalmente, né? Com a sua receita relacionada às vendas no mercado externo. Vende lá fora em dólar e tudo mais, mas eles também têm dívida em reais. Mas eles também têm receita em reais. Você imagina para o pessoal do financeiro para fazer esse ajuste e acompanhar todos esses valores, justamente porque o nosso país tem uma variação cambial muito forte. E aí, parece que a gente faz um recado bem aqui simplificado. O recado é simples. O hedge accounting protege os resultados da Klabin em relação à variação do câmbio real e dólar. Acabou. Você quer se aprofundar? Você quer saber um pouquinho mais? Em relação ao que significa essa política de hedge accounting? Você está sempre bem convidado, né? Sempre a poder buscar ali algumas informações a mais. Mas para a gente que é o investidor, eu sei o que é esse mecanismo, eu entendi o que ele faz, eu entendi qual que vai ser o desdobramento da minha leitura daqui para frente. Perfeito. Agora vocês estão munidos de mais um argumento e quando alguém falar com vocês eu falo assim, não, eu entendo mais ou menos um pouco disso. Na Klabin, o EBITDA reflete bem o fluxo de caixa, não é verdade? Observe como as barras verdes, o EBITDA, e as vermelhas, o lucro, a partir de 2021, conversam melhor entre si. Isso é reflexo da política do hedge accounting. Perfeito. Então, todo o relatório, pessoal, pode até demorar um pouquinho mais para eu produzir para vocês. Lá na GF Análise é um braço que surgiu recentemente, tem uns seis meses mais ou menos. Eu sou a única pessoa que está lá produzindo esses conteúdos, então é difícil eu me aprofundar nesses assuntos, mas jamais, jamais em tempo algum eu vou fazer algum conteúdo para vocês simplesmente por fazer. Eu não sou um cara que abandonou a medicina para virar analista de empresas para fazer algo a toque de caixa. Não. Não me proponha isso. Se fosse para fazer isso, eu nem tinha saído da medicina. Só para começo de conversa. E eu sempre tento dividir com vocês o máximo de informações de qualidade. O meu Instagram está disponível para vocês, vocês sabem, é só me encontrar lá nas redes sociais. Eu também respondo caixinha de perguntas no perfil do AGF todas as segundas-feiras. E é isso. Ficamos bastante tempo aqui, eu gostei muito da companhia de todos vocês, mantivemos ali a audiência e todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, deixem aqui nos comentários. Eu vou dar uma lindinha em tudo o que vocês falaram também e também lá no nosso AGF Análise. Eu fiquei até um pouquinho chateado, falo bem a verdade para vocês, que quase a metade de quem paga o AGF não conhece o AGF Análise. Eu tenho feito isso aqui por mais de seis meses para vocês. Tem muito conteúdo bacana. E quem não é ainda do AGF mais, cara, sabe, a gente está com uma nova plataforma que está saindo do forno, eu também ajudei bastante ali em alguns pontos, principalmente educacionais, para trazer uma linguagem mais facilitada para vocês. Vale a pena. Dá uma olhadinha, faz aquele teste, que a gente tem aqueles direitos de consumidor, vê se você gosta da plataforma, vê se você entende que conteúdo ele é relevante e aí depois você me pergunta e pode me cobrar também. Eu estou sempre acessível e é isso. Bom, acho que fechamos por hoje. O Davi acabou de falar ali que teve mais 45 centavos pelo bebê agora. Pô, estou super feliz, o pessoal sabe que é a minha maior posição. Fala pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho para vocês do AGF mais, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo depois que você assinou o AGF mais é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3, você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior vocês já encontram o aportador que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem para mostrar dentro da sua carteira quais são as ações elegíveis para aporte no momento baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI que é o mapa do dividendo inteligente que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? Música 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 Música